A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um berloque de cervo antigo entalhado da galhada de um cervo pode ter sido um objeto importante ou um brinquedo de criança. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós duramos até agora. Mas, por enquanto, estou feliz de tê-la como aliada. Eles estão indo pra torre. Ainda temos gente lá. Leve os outros pra um lugar seguro. Eles precisam de você. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Aqui. Vamos lá. 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 Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando vocês caçam lobos, os lobos também caçam vocês. Vamos lá. 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 sozinha, quando eu caminhava pelas trilhas no alto do vale. Agora eu sei que a atração é mútua. Eu expliquei a ela por que eu não poderia, não deveria, por que minha posição dentre nosso povo não permite tais deleites, por que eu nunca poderia fazê-la feliz. Mas não importa o que eu disse. Enquanto minha boca falava, meus braços se esticaram para envolvê-la e nos abraçamos. Faz tanto tempo, e eu ainda sou humano. Ah, ah! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.